Oi pessoal, tudo bom? Vídeo de perfume hoje aqui no canal e hoje eu trouxe uma dica maravilhosa de 5 perfumes deliciosos do Avon que valem a pena você conferir que são docinhos, ideais para o inverno, essa estação que está chegando aí e eu já estou sentindo o friozinho do inverno, inclusive já botei alguns desses aqui pra jogo, tá bom pessoal? Vocês vão gostar das opções que eu tenho aqui porque tem opções para todos os preços, todos os bolsos e são maravilhosos, tá bom? A primeira opção que eu trouxe pra vocês é o Petty Happy Buggy, eu vou mostrar pra vocês junto com as caixinhas porque sim, eu guardo as caixinhas dos perfumes, inclusive eu guardo os perfumes dentro das caixinhas e é essa recomendação que eu dou pra vocês, bichinho já está usadinho, olha só Então esse é o Petty Happy Buggy gente, o que a Avon fala dele? Fala que é um floral frutado, é verdade você sente flores, você sente frutas, você sente uma frutinha doce que a Avon fala que são notas de cereja mas eu sinto uma cereja como se fosse assim, uma maçã bem madurinha e ele é muito fresquinho, ele é muito gostosinho assim pra você passar, por exemplo, depois do banho sabe por quê? Porque a Avon fala que ele tem notas de vitória regia, a vitória regia ela é uma flor aquática e como flor aquática, ela é fresca, né? Então ela dá esse ar de frescor, apesar de ser uma fragrância doce sim, ela é doce, o fundo dela tem nota de baunilha e a gente consegue sentir essa baunilha, essa baunilha docinha, agradável mas ele não é um perfume que, pra mim, pelo menos, não chega a me enjoar principalmente, virou estação, assim, já é autônomo, gente, já dá pra usar é muito gostosinho, tem gente que fala que não sente a cereja eu super sinto a cereja e acho muito agradável, acho muito gostoso é uma excelente opção, tem gente que fala que parece com alguns perfumes importados tipo, lembra um pouco o Amor, Amor da Cacharel? Eu não sei, eu não curto o Amor, Amor da Cacharel mas eu amo ele, amo de paixão, e eu comprei no escuro, viu gente? Não recomendo vocês comprarem perfume no escuro, mas se forem comprar vão sempre pela sua... o teu gosto particular, sabe? Vai sempre naquele perfume que você já sabe aquelas notas que você sabe que você gosta vocês vão ver aqui que vai ter uma notinha que vai aparecer praticamente em todos os perfumes que é o sândalo, eu já percebi que eu gosto dessa nota de sândalo quando ela vem no fundo do perfume, ela me dá um aconchego, uma sensação gostosa então, os perfumes que eu vou mostrar aqui pra vocês, coincidentemente, alguns tem sândalo na composição e o próximo perfume que eu vou trazer pra vocês, mostrar pra vocês como uma opção para o inverno docinho, aconchegante, só que esse é poderoso, viu? esse aqui, aquele ali é pra quando você quer ser menina moça esse aqui é pra quando você tá venenosa Imari Corset esse perfume, gente a Avon classifica como um floral madeira aqui tá a caixinha dele ele é todo tipo Corset mesmo, né? todo temático e tal e esse perfume eu não consigo usar ele muito porque no calor, gente, fica impossível ele tem uma nota de licor ele tem licor e frambuíza na composição tem muita gente que diz que esse perfume lembra lá no I3O eu não sei, porque meu conhecimento de perfume importado é limitado eu prefiro conhecer a perfumaria nacional dá pra eu pagar, é boa também e essas opções que eu tô trazendo pra vocês, gente eu não tenho nenhum perfume aqui que dura menos de 5, 6 horas na pele, viu? todos duram bastante essas notas doces, quentes elas sempre têm uma substantividade ou seja, elas duram bastante na pele projeta e fixa, viu? então, segundo a Fragrantica tem nota de licor com certeza você sente um negócio alcoólico nele é como se fosse um licor mesmo um licor de um licor de framboesa o licor da fruta tem notas de rosa tem notas de semente de cacau e tem notas de sândalo ele é muito confortável depois de umas 4 horas na pele se você tá usando num diazinho friozinho assim é delicioso, sabe? nenhum perfume que eu tô mostrando aqui pra vocês talvez é pra usar no calor do agreste do sertão, não, viu? porque vai ser difícil apesar de que você usa o que você quiser seja feliz, pelo amor de Deus entendeu? não estou dando regra de nada o próximo perfume que eu vou mostrar pra vocês é o Amor ele é um perfume que eu também comprei no escuro porque eu sou 10 doida e é o Surreal Magic esse perfume é muito lindo que fica difícil de eu mostrar pra vocês toda a beleza do frasquinho dele ele começa azul, termina roxo aqui tá a caixinha dele todos os meus perfumes eu guardo na caixinha e a marca a Avon define ele como um adocicado madeira é isso, gente ele é doce você sente baunilha nele mas ele tem uma madeira de fundo que deixa ele super confortável adivinha que âmbar essa madeira que tem aqui é o... é... a nota madeirada vem do âmbar então ele tem notas de jasmin e ele tem uma coisa que lembra doce de leite tem muita gente que diz que esse perfume aqui lembra o Good Girl Leger Leger eu não sei falar esse nome Good Girl Leger Leger enfim vocês que lutem aí porque pra entender essa pessoa eu sei falar português o resto a gente engana então assim eu acho delicioso esse perfume gente esse perfume é pro inverno todinho 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 e ele dura na minha pele e olha que eu tenho um cor de sapo vocês não tem noção não dura nada nessa pele minha mas esses perfumes aqui que eu estou mostrando pra vocês hoje eles duram sim deixa eu devolver eles pra caixinha porque sim eu sou dessas paranoiada louca que guarda tudo na caixinha enquanto eu não estiver na caixinha eu não sossego o facho o próximo perfume que eu tenho pra mostrar pra vocês antes de mostrar eu já te pedi você já deixou seu like já se inscreveu deixa um comentário aqui qual é o seu perfume preferido da Avon pro inverno conta pra mim ou fala pra mim você tem preconceito com os perfumes da Avon para com isso a Avon evoluiu muito trouxe fragrâncias únicas fragrâncias maravilhosas e apesar de eu falar assim ah esse daqui lembra tal esse daqui as pessoas dizem que associam a tal gente perfume não é cópia cada perfume é uma criação única os únicos perfumes que são que imitam são aqueles chamados contratipo a Avon ela é feita por perfumistas igual o Dior todas as outras marcas então a Avon vocês não precisam ter medo conheçam as fragrâncias deem uma chance peça pra sua revendedora a amostrinha porque eu sou revendedora a maioria dos perfumes eu pego a amostrinha antes de comprar alguns eu compro no escuro porque eu sou meio doida mas a maioria eu pego a amostrinha antes então é isso que eu dou a orientação pra vocês a dica olhem resenhas na internet olhem resenhas no youtube procurem saber a opinião de várias pessoas a respeito peça pra sua revendedora a amostrinha do perfume pra você conhecer eu já vendi muito perfume por quê? porque eu falo do que eu gosto gente eu amo perfumaria e eu já vendi muito perfume porque as minhas clientes veem autoridade no que eu falo elas sabem que se eu indicar uma coisa é bom e eu levo as amostras pra vender então se você é revendedora fica a dica tenha as amostras dos perfumes experimente conheça compre os perfumes da marca que você vende pra você ter autoridade pra falar não esquece do like tá bom? agora vamos pro próximo perfume que é o Far Away Rebel esse aqui esse aqui é meu amorzinho da minha vida todinha esse perfume que acabava eu comprar outro acabava eu comprar outro e eu uso ele no verão também porque eu sou doida eu tenho até o ah, vocês querem? conta pra mim aqui embaixo se você quer um vídeo batalhando ele com o body splash dele sabe? aquela linha de desodorante corporal gente, esse perfume é maravilhoso a Avon designa ele como um frutado gourmet e é isso mesmo você sente nele notas de ele tem notas de cassis o cassis a gente sente como uva eu sinto nele como se ele tivesse uva com chocolate gente, é delicioso no inverno isso aqui é tudo de bom ele também tem notas de chantilly notas de toffee toffee é aquele caramelo caramelo e tem gente que diz que ele remete ao Elia Secreto por causa da nota de uva cassis, né? tem gente que fala que lembra mas gente ele é muito único ele é muito delicioso ele é muito vou passar ele hoje os clientes que lute que eu vou sair daqui e vou atender ai, que delícia, gente ele sai fresco delicioso não é nada enjoativo apesar dele ter as notas que eu falei ele tem nota de chocolate nota de caramelo entendeu? mas assim ele não é enjoativo mas pro inverno o perfume bom ó, cartucho duplo um luxo tá? e guarda teus perfumes na caixinha amiga se você não guarda ainda começa a fazer isso sabe? os próximos que você comprar guarda na caixinha porque menos risco de acontecer um acidente quebrar também tem a questão de a fragrância se preservar ela vai amadurecendo também com o tempo tudo bem que as notas frescas as notas de saída vão morrendo com o passar do tempo mas pra você conservar bem o perfume tem que ser na caixinha tá bom? a última opção que eu vou trazer hoje pra vocês que são cinco é esse querido amor da minha vida que pro inverno eu acho que assim ele é tudo que é o Luisa Luisa by Luisa gente que perfume é esse? que perfume é esse? eu ouvia as meninas falarem na internet sobre ele eu via as resenhas no youtube do Luisa by Luisa eu falava assim gente mas não é tudo isso é tudo isso é tudo isso compra compra quando você vê se você gosta daquele perfume com vibe poderosa você se sente assim meu você imagina uma mulher assim muito assim poderosa muito girl boss nele ele é ele é classificado como âmbar floral feminino ele tem notas de sândalo de íris de jasmin sambac pétalas de frésia almíscar ele é tudo isso ele é limpo o almíscar ele dá esse ar de limpeza ele não é cheiro funcional não é cheiro de banheiro de rodoviária pelo amor de Deus é um cheiro de limpeza gostoso assim pessoa rica que acabou de sair do banho é isso entendeu? você imagina assim meu Deus do céu eu vou botar uma foto aqui do tipo de pessoa que eu imagino usando um perfume desse ele é muito poderoso muito poderoso isso aqui dura o dia inteiro na minha pele eu fico até com raiva depois que eu faço o trem não sai você toma banho não sai pelo menos na minha pele gente perfume é um negócio pessoal cada pele tem uma fixação uma projeção não tem como falar que vai ser regra e todo mundo vai fixar não porque as vezes em você que entendeu? fixa o charisma e na entendeu? então assim é a vida então essa são a dica dos 5 perfumes que eu trouxe hoje pra vocês perfumes ótimos docinhos pra usar no inverno aproveita que essa estação a gente pode também as temperaturas caíram então aqueça o teu coração com esses perfumes deliciosos com essas notas docinhas tá bom? um beijo tchau tchau tchau